Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com o Far Cry Primal Pra gente conversar aqui com a Jaima, a caçadora Essa caçadora aqui, ela vai ensinar a gente a fazer a caça de mestre de feras E a gente vai poder liberar depois pra poder montar nos animais Então, essa daqui é uma das personagens principais do jogo Ela está aqui, e aqui a gente vai poder desbloquear muitas outras vantagens Então, vamos lá falar com ela Apa! Avinja Avinja Eu vou caçar um urso. O manhãzinha está me tirando. Não, então espera aí que eu vou caçar um urso. Tá, então vamos caçar um urso. Tá, então ele foi para cá. O manhãzinha está me tirando. Está achando que eu não sei caçar. Ah, peidar na água, fazer burboia, mulher. Oxe, eu sou o Takah, o mestre das feras, velho. Eu domo tudo e se eu quiser eu mato tudo também. Hã. Bom, chegamos no checkpoint. Então acredito que estamos perto. Aqui mais uma aldeiazinha. Caramba, velho. Macaco. Macaco, macaco. Depois a gente mata. Ei, ai, ai. Bom, já que vai ter que começar a treta vai acontecer de um jeito ou de outro né. Então. Nossa, velho. Foi de boa. Toma aí tigrão, você merece. Galera, com tigre, dentes e sabre tudo fica mais fácil. Então eu aconselho vocês a terem um. Que mulher filha da mãe né. Uou. Bom, galera. Então temos agora. Concluída a caça. Temos agora mais um integrante da minha tribo. Os Wenja. Ela deve ter vindo aqui para a nossa vila. Nossa, onde eu estou? Aqui, agora tem a tiazinha. A Jaima. E a gente vai aprender várias coisas com ela. Como por exemplo. Amontar nos animais. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai. Vem cá. Errei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se você gostou, coloca o seu joinha aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.